O que é que você tá fazendo? Pessoal, se alguém vier me procurar aqui, você não me viu, tá? Você vai deixar essa pulseira aí? Parece ser caro. Só cuide da sua vida, tá? E se alguém vier procurar por mim, você não me viu. Tchau. Irmão, você viu uma loira passando por aí de blusa laranja? A moça de blusa laranja? Não, não vi não. Perca o meu celular, eu tô atrás dela. Ela deixou em algum lugar aqui? O celular aqui, moço, já te falei, eu não vi ninguém. Irmão, eu sei que ela entrou aqui. Eu sei que ela falou com você. Fala logo, você vai ficar ruim pro seu lado. Eu tô te falando na verdade. Com licença, deixa eu só pegar uma conta aqui. Irmão, moça, você tá estragado, não pega esse não. Mas eu quero esse aqui. Pera aí que eu vou arrumar ele pra você, tá? Ei, moça, você não tem educação, não? Você não viu que eu tô na sua frente? Você tá conversando, fiado. Eu só quero comprar. Você não quer comprar, né? Então fica na sua. Tá aqui, moço, seu mamão. Mas depois não fala que eu te avisei, hein? É isso aqui mesmo que eu quero. Obrigada. Anda, agora eu e você. Me fala, cadê meu celular? Eu já te falei que eu não sei de celular nenhum. Escuta aqui, irmãozinho. Se você estiver mentindo pra mim, você vai me pagar. Ah, então você não viu ela, não? Me fala logo. Cadê ela? Eu vou chamar a polícia. Eu nem sei de quem que é essa pulseira. Essa pulseira aqui foi eu que dei pra ela. Oi, Léo. Qual que é a urgência? Oi, amor. É porque eu tenho um presente pra você. Um presente? Pra mim? Mas por quê? Me dá logo o seu braço. Não precisa de motivo. Ela é bonita, né? Parece que foi cara. Mas por que que esse berloque aqui do Facebook tá tão pesado e diferente? Porque eu coloquei um rastreador nele. Por quê? Mas um rastreador pra quê, Leandro? Você agora quer me vigiar? É porque eu me preocupo com você. E sim, eu quero te vigiar. Então tem um rastreador nessa pulseira. Tem sim, por quê? Algum problema com isso? É meio estranho, né? O namorado colocar um rastreador na pulseira da namorada. E do nada, a namorada roubar o celular. Olha aqui. A gente só teve uma briguinha. As coisas que tem no meu celular são muito importantes. Fala logo, senão vai ficar ruim pro seu lado. Sabe, briga de casal, a gente não se mexe não. Foi por ali, ó. Você tem certeza? Moça, moça, me espera. Ok, me espera. Eu te conheço. Você não me conhece, mas eu vi quando você colocou o celular dentro do mamão e tá aqui, ó. Mas não tem nada aqui. Moça, tinha, eu vi quando você colocou aí dentro. Não tá aqui agora. E por que que você pegou o mamão e veio atrás de mim? Pra que que você queria me devolver o celular? Porque eu vi tudo. Eu vi tudo que aconteceu aqui agora, minha. Eu não acredito. Leandro, você disse que tinha apagado isso, Leandro. Apaga isso aqui agora. Não vou devolver nada. Aqui tem imagem minha. Leandro, você não pode fazer isso, tá? Porque isso aí é nossa intimidade. Pra que que você tá guardando isso daí? Interessa o motivo. É meu e você não vai pegar nada. Ah, mas isso não vai ficar assim. Falando, eu tenho. Acabou de sair por ali, ó. Se eu não achar ela, eu vou voltar aqui, rapaz. Entendeu agora? Eu vi tudo que aconteceu e eu vou te ajudar a recuperar aquele telefone. Mas seu telefone não tá aqui dentro. Você tava lá. Ele já deve ter sumido e se ele recuperar o telefone, ele vai jogar nossos vídeos na internet. Não, ele não vai fazer isso. E outra, se ele fizer, você vai colocar ele na cadeia. Vamos, vamos lá. Moço, cadê o celular? Não adianta me enganar, não. Que eu peguei o mamão que ela tinha colocado o celular e não estava dentro. Calma, tá aqui o telefone, ó. Me dá. Olha, ele é louco. Ele filmava a gente namorando e tá tudo no celular. Eu preciso apagar isso aqui. É, sério, moço? Mas isso é muito grave. Muito grave. Eu escutei tudo e é por esse motivo que eu tô ajudando ela. Apaga logo que ele tá vindo ali. Sim. Você achou que ia ficar com o meu telefone pra ter provas contra mim? O que eu faço com esse telefone? Se você tava achando que quebrando esse telefone você vai se livrar, pois eu quero que você saiba que eu passei tudo pro meu celular e já passei pro telefone da minha amiga, então você não vai poder fazer nada. É? Se acontecer alguma coisa comigo, isso não vai ficar assim não, viu, Tati? Sabe isso que tá ficando muito estranho. Eu vou é chamar a polícia. Eu não vou esperar a polícia chegar não, viu, Tati? Mas isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Moço, eu já achei a minha polícia. Olha, muito obrigada. Eu vou sair daqui, eu vou direto pra delegacia, sabe? Vou levar as imagens que eu tenho. Não, vai mesmo, porque aquele cara é louco. Mas muito obrigada. Moço, toda mulher tem que tomar cuidado com isso, porque se essas imagens acabam chegando na internet, acaba acabando com a vida da pessoa. Eu sei. Obrigada, viu? Vamos. Obrigada.